A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jardim da 7 Associação Letra A, Jardim da 7 E Letra E Grupo Desportivo do Estreito Letra E, Grupo Desportivo do Estreito Si Letra C Sporting Clube Portugal Letra C, Sporting Clube Portugal H Letra A Sai novos grandes Sporting Clube Benfica Letra H, Sporting Clube Benfica Letra Gui Associação Desportiva deve ser Associação Desportiva e Recreativa Água de Pena Letra G, Água de Pena D Letra D Letra D Sporting Clube de Braga Letra D, Sporting Clube de Braga Letra G, Sporting Clube de Braga Letra D, Sporting Clube de Braga Letra D, Sporting Clube de Braga Letra F Letra F Letra F Letra A, Sporting Clube de Braga Letra F Letra F Letra F Grupo Desportivo do Estreito Letra B, Grupo Desportivo do Estreito Letra F 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 Está tudo. Letra D, fundação de Solosianos. Letra F, Joma. Letra F, Joma. Letra D, Joma. Letra E, Arneirense. Letra A, Gretas. Letra A, Gretas. Letra E, Olivera e Gold. Letra E, Olivera e Gold. Letra D, Meyer. Letra D, Meyer. Letra C Poupa de partido Letra C, Poupa de partido Letra H Grupo de equipe, Airelles Letra H, Airelles A Sorteio, segunda divisão, mais comigo Letra A Letra A Letra C, Poupa de partido Letra H, Poupa de partido Letra B Letra B, Airelles Letra B, Airelles Letra E, Clube Pessoa Letra D Letra D, Pessoa Letra D, Pessoa Letra D, Pessoa Letra aqui Sobre ao C Letra aqui, sobre ao C E letra C Letra C, grecas Solteio, 3ª divisão, feminina Letra D Letra D, marinha grande Letra aqui Letra aqui Caba, curva, grecas Letra aqui Caba Letra C Letra C Letra C, juventude, filha verde Letra A Letra A, arreste, são eslouco Letra A, arreste, são eslouco Letra E Letra E, mazarete Letra E, mazarete Letra E, bela vista Letra S, bela vista Letra A Letra A Letra A, tropa Letra A, tropa E letra B Letra B, o peso sol Letra B, o peso sol Letra B, o peso sol Mas, avait vitado O peso sol Letra H, marinha grande Letra B, o peso sol Letra B, para o cenário Letra B, o peso sol Letra E, aflambando o peso sol Areias de São João. A. A. Juventude de Ilha Verde. A. Cucujones. A. Letra B, Cucujane. Letra D, gira sol. Letra D, gira sol. Letra D, ilha azul. Letra D, ilha azul. Letra H, bolnezes. Letra H, bolnezes. I letra A. Centro D, IV. Letra A. Centro D, IV. B orgato. B orgato.